Música Olá, muito bom dia pra você. 8 de abril, segunda-feira. Seja muito bem-vindo ao 6 Horas Notícias. Márcia Lasmar, bom dia pra você também. Bom dia, Juliano Couto. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando já as notícias dessa manhã de segunda-feira. Um domingo extremamente chuvoso ontem, né, Juliano? Muita chuva na cidade. A gente já fica imaginando como é que deve estar a cidade, como é que estavam aí as zonas, as principais zonas da cidade. Principalmente aquelas zonas que são castigadas pela chuva. Mas teve coisa boa também, mesmo debaixo de chuva, teve festa na cidade, muita gente comemorou. Eu sei que você também esteve lá no Vila Mix. Foi, fim de semana teve muito movimento com o Vila Mix. A gente foi lá e a gente vai trazer algumas informações depois do decorrer do dia aí sobre como é que foi o Vila Mix. Porque eu até veio em tempo, tava lá participando e tudo, né? Vamos trazer o destaque de hoje? Vamos lá. Você que tá ligado com a gente, a gente vai trazer os destaques dessa manhã de segunda-feira. Francisco Andrade Brás é o novo prefeito do município de Caapiranga. Ele venceu com 59,05% dos votos lá no município. Ciclista de 26 anos morre atropelado por um táxi na estrada de Presidente Figueiredo. A atenção redobrada para quem precisa navegar. Com a cheia, os rios das regiões ficam muito mais cheios de troncos e galhos. E no bairro de Alvorada, a padraça esfaqueia a enteada com 16 anos. Ela tinha 16 anos depois de uma discussão. Jovem de 21 anos é executado enquanto assistia jogo de futebol na zona centro-oeste de Manaus. E mais uma vez, passageiros de ônibus são assaltados em Manaus. Neste, motorista diz que já foi roubado outras 29 vezes. Atleta surdo do Amazonas ganha destaque nacional. Goleiro de futsal vai representar o Brasil em uma competição mundial. E você vai saber como adotar o animalzinho de estimação. A gente vai mostrar uma feira de adoção que começou na cidade neste fim de semana. Mas calma que já tem nova data para que você também possa fazer uma boa ação. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Os 6 Horas Notícias desta segunda-feira já começaram. E neste domingo a chuva castigou mais uma vez a nossa cidade. A Defesa Civil registrou várias ocorrências na capital. A chuva começou por volta de 3 da madrugada. Vários bairros da capital foram afetados e moradores tiveram prejuízos. Na Torquato Tapajós, um motorista derrapou e bateu em outro veículo. Em Iranduba, região metropolitana da capital, um veículo capotou na pista molhada. Não houve feridos. Durante a chuva, a Defesa Civil registrou diversas ocorrências. Entre elas, essa aqui da Rua A, no bairro Ouro Verde, zona leste de Manaus, onde o muro de uma empresa acabou desabando. Dois carros que estavam em frente ao local acabaram destruídos e ficaram inutilizados. Já na Redenção, zona centro-oeste de Manaus, um telhado caiu em cima de um muro e atingiu um veículo. Na Rua Nestor, bairro da Paz, várias casas ficaram alagadas. A Defesa Civil não informou a pluviometria da chuva desta madrugada. E olha só, vamos trazer notícias de trânsito. Um táxi de Presidente Figueiredo atropelou e matou, na hora, Diego Juan, que estava em uma bicicleta. Vamos ver. O acidente foi no quilômetro 122 da BR-174. O táxi, que faz linha para Presidente Figueiredo, atropelou e matou, na hora, Diego Juan, de 26 anos. Ele estava voltando para casa, que fica a cerca de 5 quilômetros do local do acidente. O taxista estava levando passageiros para o quilômetro 126. Dentro do veículo, havia uma criança de 3 meses que ficou gravemente ferida e foi levada até o hospital municipal e logo em seguida transferida para Manaus. No local, não há iluminação. O que nos chamou a atenção é que Diego morreu um dia após completar 26 anos. Este é o terceiro acidente registrado com vítima fatal aqui em Presidente Figueiredo, sendo dois na BR-174 e um na zona urbana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Jackson. Olha, um homem que usava tornozeleira eletrônica morreu em um acidente de trânsito no bairro São Jorge, zona leste de Manaus. Ao tentar ultrapassar, a vítima corrediu aí com uma motocicleta que dirigia e acabou batendo em um poste. De acordo com testemunhas, ele não usava o capacete. No local do acidente, familiares da vítima estavam abalados, sem acreditar no que aconteceu. O homem, identificado como Jonatas Isidoro de Miranda, de 26 anos, morreu depois de sofrer um acidente em uma motocicleta. Segundo testemunhas, o rapaz, que usava uma tornozeleira eletrônica, trafegava em alta velocidade sem utilizar o capacete. A vítima estava saindo do trabalho e foi nessa rua aqui, na rua Q, no bairro Santo Inês, na zona leste da capital, mais ou menos naquela curva. Ele tentou ultrapassar um ônibus do transporte coletivo, perdeu o controle da moto e acabou batendo neste poste. A moto dele já estava com alguns problemas técnicos e ele acabou acertando o veículo forte ali. A gente tinha conversado ontem à noite e ele veio buscar um rapaz e acabou não voltando. Moradores do local afirmam que não é a primeira vez que um acidente acontece nessa curva. Quando o carro vem de lá para cá, ninguém sabe para atravessar. Tem que atravessar correndo, por causa do acidente do carro que vem entrando o bairro. Sempre acontece acidente aqui? Sempre acontece. Aqui já aconteceu vários acidentes. Uma vez aconteceu ano passado ali naquele outro porte ali, que machucou uma moça e uma criança. Aqui sempre acontece, se não tinha morrido, né? Então a gente precisa aqui na Santa Inês ter uma providência ou um sinal quebra-mola. Primeiro que tem um colégio logo aqui embaixo. Policiais militares isolaram a área. O departamento de polícia técnico-científica esteve no local para fazer a perícia e logo depois o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. E ainda sobre acidentes de trânsito, na noite de ontem um jovem morreu depois de ser atingido por um veículo. A vítima estava em uma moto quando discutiu com o motorista. A família acusa o motorista do carro de bater o motociclista de propósito. O acidente foi por volta de 5 da manhã deste domingo na estrada da Punta Negra, Zona Oeste de Manaus. A vítima identificada como Adriel Lima, de 26 anos, estava em sua motocicleta e vinha da Praia da Punta Negra acompanhado de outros amigos quando tudo aconteceu. Foi aqui neste ponto da avenida que a discussão entre Adriel e o motorista da Saveiro começou. Segundo a família, depois disso o motorista chegou a perseguir Adriel e teria jogado o veículo propositalmente em cima da vítima, que morreu aqui no local. Então a gente queria uma punição nessa parte aí, entendeu, e viesse fazer valer a punição do meu sobrinho para não deixar ele ficar impunho, que é mais uma vítima no trânsito, entendeu. Só ontem nós encontramos duas, três pessoas morrendo no trânsito. O capacete da vítima ficou totalmente destruído com a batida. Adriel Lima teve várias partes do corpo quebrado. Foi difícil, cara, na hora. Quando a esposa dele ligou para a gente, a gente saiu correndo na hora para o local, aí a gente ficou até o final tentando resolver. É uma coisa que a gente ainda não caiu a ficha do que aconteceu. Não dá para acreditar que foi ele ainda. E o rapaz ficou lá, saiu, entrou pela mesma porta, saiu pela mesma porta, ficou rindo da gente, entendeu. Isso é revoltante para a família, entendeu, porque ele tirou uma vida de uma pessoa, entendeu, de um rapaz jovem, de 26 anos. No velório de Adriel, os familiares e amigos estavam inconformados e pediam justiça, pois eles acreditam que houve falha da polícia. O caso foi registrado no 19º DIP e está sendo investigado. Uma fatalidade esse nosso trânsito, né? E por falar nisso, vamos saber como é que está o nosso trânsito hoje na cidade. A gente vai primeiro lá para a Zona Sul, para o General Rodrigo Otávio, mais especificamente, para saber como é que está o trânsito por ali, onde a gente tem Alfão, Universidade Federal do Amazonas, nós temos o Distrito Industrial. Você está acompanhando agora, olha, sentido, bairro centro, nas duas vias que a gente está vendo ali, no sentido do bairro centro, mais especificamente, o trânsito está bem congestionado. Você está vendo ali a bola do coroado. Essa aqui é a General Rodrigo Otávio, onde a gente acompanha que o trânsito está bem pesado, ali na área da Alfão, especificamente. Quem está indo para o distrito, dessa vez a gente acompanha aqui o trânsito no sentido bairro centro, é essa ida aqui da General Rodrigo Otávio. Pessoal indo para o Distrito Industrial, indo para a Universidade Federal do Amazonas, trânsito bem carregado. E quem está ali nas zonas leste da cidade, quem está ali nas zonas leste da cidade, também acompanha um trânsito carregado, porque precisa ir para o centro e acaba, às vezes, optando por passar ali pelo Japiim, pela Tefé, pela Avenida Costa e Silva, né? E a gente vê que o trânsito acaba ficando muito pesado. Você vê a bola do coroado, vamos ver ali a Avenida Costa e Ferreira, também com trânsito pesado. A Governador José Lindoso também está bem carregada do trânsito. São as principais avenidas que dão acesso à zona leste da cidade, e a gente está vendo que o trânsito está bem carregado, mas a Avenida Cosme e Ferreira é um trânsito menor. Você vê um trecho menor da rodovia, da avenida, um pouquinho de retenção ali, olha, você vê nessa faixa vermelha do nosso aplicativo Waze. Então, o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma. São 6h16 da manhã, o trânsito já está nessas condições, nesse pequeno trecho da Cosme e Ferreira. Tem que ter um pouco de paciência. Dá uma olhadinha de novo ali no Governador José Lindoso, por favor, Chevena. Fecha um pouquinho o Waze para a gente acompanhar o trânsito ali em toda a extensão. Aqui também está um pouquinho carregado no Governador José Lindoso, mas você acompanha que, no geral, a zona leste, nesse momento, está tranquila. Efigênio Salles sem retenção. Aqui é Efigênio Salles, olha, que dá ali acesso para o V8. Efigênio Salles sem retenção, indo ali para a zona oeste da cidade, zona centro-oeste, puxando um pouquinho mais para a zona leste, vamos para o Altais Mirim, também com muita retenção, que dá acesso à zona norte da cidade. Olha aí, Altais Mirim, sentido centro-bairro. A gente está acompanhando que a retenção está bem pesada. Grande trecho da Altais Mirim pesada. Ainda um trechinho ali da Cosme e Ferreira, como eu estava mostrando para você, pesado. Mas, no geral, a cidade está tranquila. Mas são 6h16 da manhã. O pessoal está organizando os filhos, as crianças, para poder levar para a escola e, consequentemente, ir para o trabalho. Então, vamos manter a calma nesse trânsito. Então, você vê aí um apanhado aqui de toda a zona da cidade. A gente está vendo a Carvalho Leal também já na zona central, bem aqui embaixo, aqui no cantinho, também apertadinha aqui com o trecho da Carvalho Leal. Aqui embaixo, trecho da Carvalho Leal, que a gente está acompanhando, que também está bem vermelhinho, ou seja, está retido ali na zona central da cidade, zona que está indo para o centro da cidade. E olha só, gente, no fim de semana, um padrasto esfaqueou a enteada de 16 anos depois de uma discussão. Foi lá no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. O choro é de uma mãe que está com a filha em coma e correndo risco de vida. Tudo aconteceu em uma kitnet desta casa, na rua Maioruna, no bairro Alvorada 1, zona centro-oeste de Manaus. O padrasto, identificado como Rodrigo da Silva Oliveira, de 28 anos, vivia com a mãe de Maiane dos Santos, de 16, há pelo menos dois anos. Eles não se davam bem e, segundo alguns familiares da vítima, o homem já teve seis anos de reclusão não cumprida. Era por volta de 11 horas da noite de sábado quando os dois começaram a discutir. Segundo a mãe da garota, o padrasto queria que a adolescente fosse embora de casa e ameaçou jogar as roupas de Maiane na rua. A discussão começou aqui na cozinha do apartamento da mãe da vítima. Os dois começaram a brigar. A faca utilizada nessa tentativa de homicídio ainda está aqui no local. Depois disso, o padrasto chegou a chutar a adolescente. Foi quando os dois vieram aqui para essa área externa do apartamento. Chegando aqui, o padrasto esfaqueou a garota. Ela caiu aqui nesse local onde há marcas de sangue e já ficou inconsciente. Depois do crime, um homem chegou a mandar mensagens para a mãe de Maiane e chegou a ameaçá-la. O estado de saúde da adolescente é considerado grave, porque ela teve os pulmões e as artérias do coração perfurados. O suspeito está foragido e o caso foi registrado no décimo DIP e já está sendo investigado. Que violência, né? E olha, gente, não foi só isso que aconteceu, não. Um homem foi morto a tiros na madrugada de hoje, ao sair com dois outros amigos de uma casa de shows no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Foi por volta das quatro horas da manhã. A vítima, identificada como Edras Borges Soares, de 41 anos, saía de uma casa de shows no Tarumã, com dois amigos. Nesse momento, eles foram abordados por dois criminosos. Testemunhas relataram aos policiais que dois homens em uma motocicleta já perseguiam o carro desde a saída da casa de show. Essa perseguição, ela se estendeu por toda essa avenida, que é a Avenida do Futuro, localizada aqui no bairro Planalto. Quando eles chegaram em cima dessa faixa de pedestre, os criminosos dispararam várias vezes e o motorista foi alvejado com um tiro nas costas. Os outros dois homens que estavam no carro não ficaram feridos. Os criminosos fugiram sem ser identificados. A polícia investiga se o assassinato tem relação com o tráfico de drogas, já que o irmão da vítima foi assassinado há um ano. Câmeras de segurança devem ajudar na identificação dos criminosos. E olha só, não acaba por aí não, viu? Neste domingo, um preso fugiu do Hospital Platão Araújo, utilizando uma Tereza. Quem conta a história é a Meisha Piyama. Essa fuga aconteceu por volta de 11h30 da manhã, aqui do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. O preso estava internado aqui na unidade hospitalar há mais ou menos três meses por estar com tuberculose e possuir o vírus do HIV. Hoje, em um momento de distração, do PM que estava na escolta desse preso, ele conseguiu pegar uma Tereza com os lençóis do próprio hospital e conseguiu fugir do terceiro andar. Ele estava em um apartamento, em um leito de isolamento. Em seguida, o segurança aqui do hospital chegou a ver a fuga desse criminoso, mas ele não avisou aos policiais militares. Foi até a chefe de segurança perguntar se aqui no hospital estava algum preso internado. Depois disso, ele avisou os PMs que chegaram a fazer buscas aqui, tanto na área interna quanto externa do hospital, mas ninguém conseguiu localizar esse preso, que é considerado de alta periculosidade. Os policiais da 27ª SICOM chegaram também a fazer buscas nessa área da Zona Leste e Zona Norte, mas até agora ele não foi localizado. Agora a polícia tenta localizar esse preso que conseguiu fugir aqui do hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Eu volto com você aí no estúdio. 6 horas e 24 minutos, você que está acompanhando a gente aqui pelo 6 Horas Notícias, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer a previsão do tempo. Você que acompanhou ontem aquele domingo cheio de chuva, ontem um domingo com chuva, vamos saber como é que vai ser a segunda-feira e a semana. São 6 horas e 24 minutos, a gente volta já já, não se esqueça de mandar suas fotos, mandar seus vídeos e acompanhar a gente pelo nosso WhatsApp. 6 horas, volta daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho